Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Aqui quem fala é o Júlio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Aqui no nosso canal do YouTube você encontra novos vídeos todos os dias com aulas relacionadas à informática, sobre os diversos assuntos que estão listados aí na tela. E esta aula é mais uma aula de demonstração da nossa Universidade do Windows Server e do ActiveDirect. A nossa formação completa e continuada em Windows Server. Toda semana, sem exceção, tem novas aulas lá dentro do ambiente do curso. Já são mais de 300 aulas disponíveis, muito conteúdo, com teoria, com prática, tudo bem detalhado. Não deixe de conferir nesse endereço aqui e no final dessa aula de demonstração tem mais informações. Vamos então a mais uma aula sobre o Windows Server e ActiveDirect. Olá alunos, nessa aula vamos falar sobre as unidades organizacionais. Você vai aprender como criar as unidades, vou explicar para que elas servem e vou utilizar um script para poder agilizar um pouquinho a sua vida. Você vai ver a importância das unidades organizacionais, ok? Então vamos aqui para a nossa tela do nosso computador. Let's go! Para essa aula eu vou transformar dois scripts, um que cria a unidade organizacional de root e o outro que cria os usuários. Perceba o seguinte, quando você instalou o AD, alguns comandos foram criados durante a instalação do AD. Dentre eles, o comando dsadd, que é um comando de diretório que adiciona, neste caso, está adicionando uma ou chamada contoso, né? Neste caminho dentro do domínio aqui. E aqui nós colocamos uma descrição. Então nessa primeira linha, o que nós estamos fazendo? Criando uma ou chamada contoso dentro da nossa estrutura do AD. Depois, eu entro dentro dessa ou contoso que eu criei no passo acima e vou criar duas OUs, uma para os Estados Unidos e uma para o Brasil. Aqui embaixo eu já vou criar a sub OUs, que nada mais é que entrar dentro de cada OU dos Estados Unidos e criar respectivas OUs. O que nós estamos fazendo aqui, pessoal? Nós estamos criando uma estrutura de OUs e já organizando isso. Eu poderia muito bem pegar e criar manualmente? Poderia, tá? Você poderia fazer isso normalmente. O que nós vamos fazer depois? Depois que vocês criarem as OUs, você vai executar esse script aqui que eu fiz. O que ele vai fazer? Ele vai ler dois arquivinhos, um engenheiro e outro financeiro, e vai criar usuários dentro, um grupo de engenheiros dentro dos Estados Unidos e o pessoal financeiro dentro do Brasil. É isso que ele vai fazer. Aqui ele vai criar os nomes, né? Por isso que na parte de planejamento é importante você ter uma nomenclatura já dos usuários definidos, porque no meu caso eu já tenho uma nomenclatura aqui definida dos usuários. E você vai ver quando a gente criar como é que eles vão ficar aqui. O que nós vamos fazer agora? Vamos à nossa marca virtual. O que você vai fazer? Você vai fazer o download do script. Vai ser essa pasta, vai extrair. Lá dentro vai estar os scripts, né? Eu já vou montar esses scripts aqui. Deixa eu... Deixa eu diretor aqui, extrair para você ver. Você vai baixar, extrair tudo, extrair. Vai estar esses quatro scripts aqui. Na verdade, dois scripts e quatro, mais dois arquivos. Você vai copiar aí todos os conteúdos para a pastinha que nós criamos lá no início. Scripts. Vai deixar eles aqui dentro, tá? E o que você vai fazer? Olha só. Você vai abrir aqui o Active Direct, o usuários e computadores. O AD aqui. E você tem a estrutura do domínio aqui. Você poderia muito bem chegar com o botão direito aqui. Como é que cria usuários aqui? Então, como é que cria objetos aqui? Então, você poderia seguir toda essa estrutura. Você poderia muito bem chegar aqui. Novo. Unidade organizacional. Você daria o nome para ela. A principal vai chamar Contoso, que é o nome da empresa. Aqui em cima dela, você vai criar duas aqui. Estados Unidos e Brasil. Aí dentro de cada uma, você vai criar mais cinco. Mas imagine que se... Imagine que essa filial... Essa empresa tivesse 20 filiais. Então, chega uma hora que você fazer isso manualmente, fica muito inviável. Fica muito ruim de se fazer. Tá? Isso não é o propósito aqui do nosso curso. Então, eu estou te mostrando como é que cria usuários manualmente. Então, vamos chegar aqui, vamos deletar. Tá? Vamos deletar aqui. Ele está ativado. Com proteção. Deixa eu... Exibir recursos avançados. Propriedade. Objeto. Vamos desmarcar essa opção de proteger. E ele vai permitir que a gente exclua ali para a gente. Olha só. Sim. Beleza. Pronto. Vou desmarcar o recurso avançado aqui. Beleza. Nosso domínio está do jeito do início. O que você vai fazer agora? Vai abrir a praxinha Script. Você pode clicar aqui em cima e abrir. Ou você pode abrir o prompt de comando. E executar via prompt. Pode abrir o cmd aqui. Executar como administrador. Vai entrar lá na pasta. 01. E vai dar um Enter aqui. Então, o que ele vai fazer? Olha só. Ele vai criar a nossa estrutura root. Ou seja, a nossa estrutura master. Olha só. Contoso. BR aqui dentro. E poderia ter várias pastinhas aqui dentro? Poderia. Poderia ter várias pastinhas aqui dentro. Tá? Poderia aqui. Sem nenhum problema. Feito isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar os nossos usuários agora. Vamos criar o usuário. O que você vai fazer? Botão direito. Vai clicar aqui. E vai abrir aqui. Ele vai criar os usuários pra gente. Tem feito isso. Você vai atualizar aqui. Veja. Ele criou aqui usuários. Criou aqui usuários. Eu vou clicar com o botão direito em cima de um. Vou navegar aqui. Veja que ele criou no formato. Primeira letra do primeiro nome. Mais o último nome. Então, esse é um padrão. Por exemplo. Primeira letra. Mais a última. Por exemplo. Meu nome é Leonardo Aduardo Amorim. Então, poderia ser L. Amorim. Tá? Então, é esse. Isso que você precisa. Você precisa ter. Ter ciência. Nisso aí. Tá? Você precisa. Tá bem ligado com relação a isso aí. Bom. Pra essa aula. Nosso objetivo era criar os aousos. E criar os usuários. Ao longo do curso. Nós vamos maximizando aí. O nosso conhecimento do Active Directory. Na versão do Windows Server 2019. Ok? Te vejo na próxima aula. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Agradeço por ter assistido o vídeo até o final. E lembrando sempre que todas as videoaulas. Todas as lições sobre o Windows Server. Estão disponíveis na playlist. Que pode ser acessada através deste endereço aqui. Clicando aqui. Você vai ter acesso a centenas de vídeos. Desde o vídeo número 1. Lembro também que essa aula é uma demonstração da nossa. Uma aula de demonstração da nossa universidade. Do Windows Server e do Active Directory. É um curso com acesso vitalício. Atualizações permanentes. Já tem muito conteúdo lá dentro. E toda semana. Sem exceção. Eu adiciono novos vídeos. Mesmo que você não saiba nada de Windows Server. Esse curso foi feito para você. Pois vai desde os fundamentos teóricos. Instalação. Configuração. Administração. Tem aulas do Server 2012, 2016, 2019. E quando lançarem novas versões. A gente vai desenvolver aulas e colocar lá dentro. Toda semana tem aula nova. Existem milhares de vagas. Gente. Milhares de vagas em aberto no mercado de trabalho. Para profissionais que dominam o Windows Server e o Active Directory. Faltam profissionais nessa área. E o curso que pode levar você do zero ao profissional. Por um preço muito em conta. Que você pode acessar através desse endereço aqui. É essa nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Tá legal? Dá uma olhadinha lá. Somos em quatro autores. Sempre desenvolvendo novos conteúdos e colocando lá dentro. E se você tiver um tempinho para me dar uma ajuda aqui no canal. Não esquece de clicar no inscrever-se. Para se inscrever aí no canal. Se tiver dúvidas, sugestões, críticas, comentários. Achou um erro no vídeo. Quer relatar? Quer elogiar? Quer criticar? Usa por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho. Que são centenas de comentários todos os dias. Mas eu respondo todos pessoalmente. E me ajude a divulgar essa série de vídeos de demonstração do Windows Server. Compartilhando o endereço do vídeo. O endereço da playlist através das redes sociais. Quanto mais compartilhamento, mais acesso. Mais lições gratuitas eu trago aqui para vocês. Valeu e agradeço pelo teu tempo e pela tua atenção. E até a nossa próxima lição.